Estou brincadeira aqui ó, estou apetado e tal Eu faço meu amigo com a sogra cigana hoje, hoje o bicho vai pegar gente Descenda porque você não vai embora E faz essa saudade me acompanhar Descenda porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Descenda porque você não vai embora E faz essa saudade me acompanhar Descenda porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Descenda porque você não vai agora Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Descenda porque você não vai agora Descenda porque você não vai embora E faz essa saudade me acompanhar Descenda porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Vem, felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Vem, felicidade traz de volta o meu bem Aí sim Aí sim!